Charmosa! É a primeira do dia! Eu quero que muda! Charmosa! Eita! Segura o microfone! Só sucesso! Como eu estava dizendo o primeiro candidato ou a candidata Charmosa! Lerieti! Presta atenção a sua concorrente! Oi! Segura no microfone! Tudo legal! Oi Lerieti! Tudo bem? Tudo bem! Eu era doido, eu falei conhecer, mas agora já desisti! Por que mulher? Vou agora conhecer Paulão! Paulão! Vai conhecer quem? Paulão! Você gosta de obra de arte? Não! Porque se você gosta, eu vou levar pra você conhecer o meu Picasso! Tá só!